Vamos agora saber como é que está a movimentação no terminal Luiz Garcia, conhecido também como a rodoviária velha. E é pra lá que nós vamos ao vivo com a repórter Sara Medeiros, que vai nos trazer informações, né, ao que parece, viu Sara? Tem frota reserva aí pra atender a população. Boa tarde, olha, feliz ano novo pra você, viu? Antes de mais nada, feliz ano novo, Tiago. Feliz ano novo a todos que estão em casa nos assistindo, nos acompanhando. Boa tarde. Pois é, estamos sim aqui no terminal Luiz Garcia, movimentação intensa desde as primeiras horas da manhã. Carros extras sim, foram 35 que eu vou conversar aqui com o fiscal da CEINFRA, que vai nos dizer quais são os destinos mais procurados. Boa tarde. As praias realmente são os destinos mais procurados? Boa tarde. Realmente são... O destino é Caueira, Porto do Mato e o Baixo São Francisco, como um todo, né, Brejo Grande, que tem o Rio São Francisco e o próprio A. São os locais mais procurados. Ainda tem vaga disponíveis? As pessoas podem chegar aqui e comprar suas passagens? Tem carros disponíveis, tem os carros de reserva, que quando os horários estão cheios, então tem os carros de reserva à disposição para deslocar a população para o destino, que os mesmos quererem curtir o Réveillon. Muito obrigada pela entrevista, seu Wilma. Vou conversar aqui, porque os vendedores ambulantes, Thiago, estão fazendo a festa. Nesse calorão, a água é o que está sendo mais vendido. Eu vou conversar aqui, porque eu estou vendo que você estava aqui chamando o pessoal, falando alto. Tem que atrair o cliente de todas as formas. A gente tem que atrair o cliente, senão a gente não consegue vender. Quanto mais a gente atrair, a gente vende. E aí, geralmente, aqui, o movimento da água estava fraco, mas quando chegando o novo Natal, o movimento melhora, né? Você vendeu bastante. Graças a Deus. Hoje vende muito. Essa simpatia toda, Thiago, não tem como não vender. Vou conversar aqui com algumas pessoas. Estou vendo que você já está aqui de malas prontas. Está indo para onde, passar o Réveillon? Para Itapurana, Cauêira. Está indo para a praia? Isso. Vai ser com a família virada de rua? Vai ser com meus amigos, meus amigos. Ele está indo para a Cauêira. Como? Obrigada, viu? Feliz Ano Novo. Como foi dito pelo próprio fiscal, os destinos mais procurados são as praias, né? A gente confirmou aqui com um dos passageiros que estão aguardando e a gente vai ficar por aqui, Thiago. Mais informações de qualquer momento a gente volta, viu? Segue aí no estudo. Valeu, Sarinha. Obrigado pelas informações e boa viagem aí a todo mundo, viu?